É verdade que não precisa mais respeitar o Código Forestal em área urbana? As áreas de preservação permanente terminaram em área urbana? Você já ouviu falar sobre isso? Essas dúvidas são muito frequentes para quem trabalha com licenciamento ambiental. E nesse vídeo eu vou trazer para você as verdadeiras alterações que a Lei Federal 14.285, que foi publicada lá em dezembro de 2021, trouxe para esses diplomas legais, essas leis que são muito importantes para nós como o Código Forestal. O meu nome é Wagner Fonseca, sou revisor de órgão ambiental, também trabalho na fiscalização de órgão ambiental e sou professor da Escola de Meio Ambiente. Nesse nosso canal a gente traz muita informação sobre licenciamento e fiscalização ambiental. Então se inscreve ali, aperta o sininho para você receber as notificações sempre que a gente trazer um novo vídeo para vocês. Bom, então o que é a área de preservação permanente? É uma área protegida, coberta ou não, por vegetação nativa e tem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitando também o fluxo gênico da fauna e da flora e protegendo o solo, assegurando o bem-estar das populações humanas. Isso está lá no Código Forestal e isso não mudou. E a APP, ela é APP mesmo não tendo vegetação. Se a área tivesse coberta por pastagens, ainda assim ela é APP. Eu entendo também que ainda em área urbana ela é considerada APP, mesmo tendo vias entre o rio e o lugar que você pretende fazer o licenciamento. É a faixa a partir de um curso d'água. É muito comum você ver as alegações no Poder Judiciário, ou até nos processos de licenciamento, que não é mais uma área de preservação permanente aquele local, porque ela não tem mais a função ambiental. Mas da onde que se tira isso que não tem mais a função ambiental? É justamente da definição que a gente acabou de dizer ali. A área de preservação permanente tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a estabilidade geológica, preservar a paisagem. Então é muito comum a alegação de que a APP, devido à presença de edificações ou até de vias, ela perde a função ambiental. Mas esse é um debate à parte, que merece inclusive até outra aula. Não é o que nós vamos debater na aula de hoje. Quais são os tipos de área de preservação permanente? O artigo 4º do Código Florestal, ele introduz o que é considerado APP. E os incisos que complementam o artigo 4º, cada um dos incisos é um tipo de área de preservação permanente. O primeiro são as APPs nas margens de curso d'água. Depois temos as áreas no entorno de lagos e lagoas naturais, as áreas no entorno de reservatórios artificiais, as áreas no entorno das nascentes, as encostas ou parte destas com decalidade superior a 45 graus. Também é considerada APP as restingas, também os manguezais em toda a sua extensão, as bordas dos tabuleiros, os topos de morro, áreas com altitude acima de 1.800 metros e nas veredas. Então, os tipos de área de preservação permanente são nada mais que os incisos do artigo 4º da Lei Federal 12651 de 2012, conhecida como Código Florestal. Se você quiser saber mais sobre essas questões de definição de APP, comparação do Código Florestal com a resolução CONAMA 303 de 2002, veja no final desse vídeo que eu deixei um card lá, dando o caminho para um outro vídeo que a gente já publicou aqui no canal, que com certeza vai ser muito útil para você. Respondendo a nossa pergunta inicial, o que mudou recentemente no Código Florestal? O foco da mudança é em um tipo de APP, que são as APPs nas margens de curso d'água, nas margens dos rios. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, uma lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais. Poderá, não significa que vai. Pode ser que o município opte por não editar essa lei e então as faixas continuarão as mesmas. Tem que ser área urbana consolidada, tem que serem ouvidos os conselhos de meio ambiente e tem que ser uma lei municipal ou distrital para definir as novas faixas de APP diferentes daquelas que estão no inciso 1 do CAPUT. O que é esse inciso 1? O inciso 1 é aquele que determina as faixas de APP de 30 a 500 metros que a gente já conhece hoje. A novidade, qual que foi? Os municípios podem determinar faixas diferentes. Então não significa que a APP não deve mais ser respeitada ou que ela não existe mais. Na verdade, ela pode ter faixas diferentes se assim o município quiser. Antes, até o dia 30 do 12 de 2021, quando foi publicada a lei 14.285, o Código Forestal tinha que a APP nas margens de rios variava de 30 a 500 metros dependendo da largura do rio. Com a lei 14.285, a sua publicação aconteceu no dia 13 do 12, portanto, após o dia 30 do 12, em área urbana consolidada, leis municipais poderão definir faixas distintas daquelas que já existem. Ou seja, os municípios vão poder, por meio de lei, ouvidos os conselhos de meio ambiente, e desde que seja uma área urbana consolidada, vão poder determinar faixas de APP diferentes daquelas que já estavam previstas no Código Forestal de 30 a 500 metros. Pode ser que o município coloque a APP maior? Pode ser. Creio que isso seja difícil, mas pode ser também. Mas também tem condições. Se você for mexer nas faixas de APP, não pode haver ocupação de áreas com risco de desastres. Escorregamentos de solo, por exemplo, enchentes, inundações, também podem ser consideradas áreas com risco de desastres. Além disso, tem que ser respeitadas diretrizes do pano diretor, pano de bacia, pano de drenagem urbana, pano de saneamento básico, se assim eu existir. Tá, mas aí como é que fica? Então, antes era de 30 a 500 metros. Agora os municípios podem determinar faixas diferentes. Como que eu fico, professor? Como é que eu vou trabalhar com o meu licenciamento? Respeite o Código Forestal até que os municípios estabeleçam faixas diferentes. Então, a minha sugestão é pesquise se existe alguma legislação municipal já falando das novas faixas de área de preservação permanente. Se essas leis não existirem, você vai ter que respeitar as faixas de 30 a 500 metros previstas já no Código Forestal. O professor também tem uma dúvida. Como é que os municípios vão poder alterar essas leis para a gente saber se está tudo certo? Bom, essa questão de alteração se aplica para áreas urbanas consolidadas. Tem que estar em perímetro urbano, tem que ter sistema viário, quadras ou lotes edificados, edificações residenciais e comerciais, e dispor de pelo menos dois equipamentos, drenagem pluvial, rede coletora de esgoto ou abastecimento de água, energia elétrica e limpeza e coleta de resíduos sólidos. Pelo menos dois destes equipamentos, destas infraestruturas urbanas. Para você saber o que é a área urbana consolidada, veja lá no artigo 3º que traz as definições para você compreender o Código Forestal. Então, tem que estar em área urbana consolidada. Os conselhos municipais e estaduais de meio ambiente têm que ser ouvidos, então, tem que haver a participação do Conselho de Meio Ambiente Municipal ou Estadual. E, além disso, para você alterar essas faixas, tem que ser por meio de lei municipal ou distrital. Não vai poder ser decreto, tampouco uma resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, tem que ser a área urbana consolidada, os conselhos de meio ambiente têm que ser ouvidos nesse processo legislativo e ele tem que acontecer essa alteração por uma lei municipal ou distrital. E, além disso, a mudança dessas faixas de APP, que passam de 30 a 500 metros para uma nova faixa que o município vai determinar, não pode ter ocupação de áreas com risco de desastres e tem que ser observadas as diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento básico, se eles existirem. Instalações futuras, elas vão poder intervir em APP somente nos casos de atividade pública, interesse social e baixo impacto, o que já tem previsão lá no Código Forestal, na Lei 12651 de 2012. Fazendo um resumo, o que essa lei de dezembro de 2021, 14285, alterou? Ela alterou o Código Forestal, a Lei Federal 12651 de 2012, ela incluiu a definição de área urbana consolidada, que a gente acabou de ver, e, além disso, ela colocou lá o parágrafo 10, indicando a possibilidade dos municípios de determinarem uma faixa de APP de rio, no entorno de rios, diferentes daquelas que o Código Forestal já trazia. Ela também alterou a Lei Federal 6766 de 79, que é a Lei do Parcelamento de Solo. Ela diz que a faixa edificável no entorno de ferrovias é de 15 metros e a faixa edificável ao longo de cursos d'água vão ser determinadas da forma que foi indicada no Código Forestal, ou seja, com a possibilidade dos municípios alterarem as faixas de APP. Então, na verdade, ele diz lá o seguinte, que as faixas edificáveis vão ser determinadas pelos municípios nos termos do que já foi determinado no Código Forestal. A Lei 14.285 de 2021 também alterou a Lei de Regularização Fundiária, dizendo que os limites das APPs em área urbana serão determinados nas leis municipais ouvidos os conselhos de meio ambiente, ou seja, uma redação muito semelhante à que foi incluída lá no Código Forestal. Essa Lei de Dezembro de 2021 não alterou apenas o Código Forestal, mas também a Lei do Parcelamento do Solo e também a Lei de Regularização Fundiária. Trazendo uma conclusão da nossa aula de hoje, a Lei Federal 14.285 de 2021 deu a possibilidade de alteração da APP. A APP em área urbana não deixou de existir. O que pode mudar se o município fizer a Lei Municipal é o tamanho da faixa de APP. Mas essas novas faixas não podem permitir ocupação de áreas de risco. Além disso, tem que respeitar os planos, planos de recursos hídricos, planos de drenagem, planos de saneamento e atividades futuras só vão poder intervir em APP nos casos de interesse social, utilidade pública e baixo impacto, que é o que já acontece hoje no Código Forestal, né? Já temos essa determinação lá no artigo 8º. Os demais tipos de APP, topo de morro, veredas, restingas, não estão sujeitas à alteração dos municípios. Os municípios poderão apenas alterar a faixa de APP no entorno de rios. Então, o que eu devo fazer, professor, nos meus licenciamentos? Primeiro, procure ver se o município tem legislação específica para a APP em área urbana consolidada. Se o município não tiver essa legislação específica para a área urbana consolidada, então, devem ser respeitadas as faixas de 30 a 500 metros previstas no artigo 4º do Código Forestal. Você gostou dessa aula? Bom, então, deixa um like aqui embaixo, deixa a gente saber que você gostou da aula, que a aula foi útil para o seu trabalho, a gente vai ficar muito contente com isso. Se inscreva no canal, a gente vai disponibilizar frequentemente vídeos que vão facilitar o seu trabalho na área de licenciamento e fiscalização ambiental. E também compartilhe com o seu colega de trabalho que pode estar se confundindo com essas alterações legais ou até ouvindo pessoas passando informações erradas de que a APP não existe e em área urbana não existe mais e isso não é verdade, a gente acabou de ver na aula. Aí eu queria saber, você que está nos assistindo de todo o Brasil, as APPs no seu município já foram alteradas? Então coloque aqui embaixo nos comentários para a gente saber que eu vou responder um a um com todo carinho. Faço uma recomendação para vocês, eu vou deixar um vídeo aqui no card final que nós fizemos comparando o código forestal com a resolução Conama 303 de 2002. Eu recomendo fortemente que você veja o vídeo que ele ficou muito interessante e vai trazer uma nova percepção sua sobre tanto a resolução quanto o código forestal. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.